Fala aqui você Alô, ponteiro Alô, ponteiro Tô ligando pra te avisar Acabei de me cansar Já deu sonho e consegui Já mudaste o que eu vou pagar Alô, ponteiro Tô ligando pra te avisar Vai, senão o que é que vai sair Ela não pode passar Vai Seguimos a prazer Vamos, vai Ô, prima miséria Eu sei que eu sou do que eu não vou dar Vestirão a vez de tomar os encontros de parar Amaziana e compasaria Correu, correu O encalhoso e fiel que te amava Pega, leva a dor a sua, para te passar Correu, correu Correu, correu